Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai enxergar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Verde natureza realçando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez Sua timidez está até meus sentimentos Você é do universo até meus pensamentos Você é tudo que pedi pra gente Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Você é tudo que pedi pra gente Você é tudo que pedi pra gente Você é tudo que pedi pra gente Você é tudo que pedi pra gente